É uma coisa natural na minha carreira. O clássico sempre é difícil, jogo duro e detalhe. E a gente espera fazer um bom jogo. A gente vê que a sua equipe hoje é bastante ofensiva, com o Patrinho, o André e o Neymar. Existe esse equilíbrio no meio-campo? O Ganso hoje vai ser um jogador que vai marcar, vai fazer esse papel também? Não, não vamos tomar ninguém em marcador, mas pelo menos sem a bola tem que ajudar um pouco só pra ocupar o espaço, né? Com certeza, mas é o que a gente tem de melhor, eu acho que é o que a gente tem de melhor. Contando essa... Com certeza de 100 jogos no comando do Santos, com a Maratona também, nós logo soltamos esse duzento. Tá ficando todo ano aí, Muricy, a gente tá comentando isso. É, joga demais, né? Então é, mas isso é... é legal, né? Na minha vida é um pouco normal isso, né? Eu ficar no time de muito tempo, né? Então, é... eu espero ficar aqui muito tempo, ter um contato longo aí. Com certeza eu vou bater esse récord, né? Tá bom, valeu, Muricy, parabéns. Eu disse que eu tinha um momento nessa marca aí, né? Muricy tá fazendo 10 jogos, eu já tenho 175 pelo Corinthians, são grandes marcas, você? É um como? São grandes marcas, Muricy tá fazendo 10 jogos, você com 175. Neymar vai te dar um abraço. Neymar, um abraço, cara. Felicidade. Muito trabalho. Cara, clube grande, com a necessidade de grande resultado, fazer mais esses jogos na cultura do futebol brasileiro, é... é um tremer aqui no passaporte. Bom, que beleza, que bom. Polítas... Um ataque forte, mas o equilíbrio no meio-golo parece que... Não tem problema, né? Porque o Paulo Henrique não é um jogador de marcação. Polítas, leva alguma vantagem nesse aspecto? É... Vamos dar o Paulo Henrique pra nós, né? Não, 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 não. Não, vai jogar na qualidade com as duas equipes, duas grandes equipes. O time tá pronto pra jogar com o Guerreiro, já, como referência? Vai ter... vai se adaptar, vai se ajustar, vai tá te ajustando a isso. Obrigado. O técnico Tite, poucas palavras, segundo o Mário Gómez, fica no Corinthians para o ano que vem. Mas pelo dinamismo do futebol... É bom esperar, né, Silvio? É. A história que a gente só fala quando tem certeza. Falar, por hipótese, é muito difícil.